Bom dia, gente. Estamos aqui no Centro de Atendimento Educacional Especializado em Jaboatão Centro. Essa é a escola de atendimento educacional especializada em Jaboatão. Veja a situação da escola. Matagal, a educação em Jaboatão é isso aqui. Essa é a realidade da escola de atendimento educacional especializada em Jaboatão Centro. E veja a quadra dos alunos, onde poderia ter prática esportiva aqui na escola, a situação da escola. Grade caindo, falta de respeito ao Centro de Atendimento Educacional Especializado. Isso é uma vergonha.